Agora a gente vai falar sobre marca própria. Quem tem marca própria aí, gostaria de ter. Pode ser importando, pode ser fabricando, é marca própria. Quem tem a marca própria, tá? Eu quero falar de alguns erros e alguns acertos com vocês. Sobre ter marca própria, tá? Eu vou olhar pouco pra vocês aqui por causa do... da estrada, tá? É... vamos lá. Primeiro ponto, né? Qual que é o objetivo que levam as pessoas a fabricar? Tá? Muitas pessoas estão num mercado extremamente competitivo e elas precisam fabricar pra se destacar daquele mercado. Vamos usar um exemplo aqui. A gente... se a gente for falar de Ibitinga. Ibitinga é um polo... Eu vou falar têxtil, mas é de cama, mês e banho, na sua maioria, né? Então, de cama, éba. Tem cortina, tem cobre-leite, edredom, roupa de cama, toalha, tem tudo nesse aspecto. Só que Ibitinga foi uma cidade que ela se desenvolveu muito com cross-docking. Então, as fábricas maiores produzem e deixam qualquer vendedor, que independente de volume, ir lá, passar, comprar o que vendeu e postar. Então, eles já têm as tabelas, eles já mandam os arquivos de imagem, eles já fazem tudo. Então, isso faz com que esse mercado tenha uma baixíssima barreira de entrada lá. As pessoas conseguem e as pessoas usam como segunda renda vender pela internet. Só que, para quem é empresário, para quem tem um negócio, né? Isso é muito ruim, porque você concorre com pessoas que estão em outro nível de, cara, folha, pagamento, conhecimento, pessoal. Então, isso é ruim. É ruim. Galera, não curte. Então, lá em Ibitinga, por exemplo, você fabricar é uma forma de você começar a sair da mão dessa concorrência, começar a ter produtos diferenciados e tudo mais. Então, fabricar pode ser uma necessidade nossa, né? Então, a gente pode estar indo. É um caminho que todo mundo tem que seguir. Eu acho que quando você vai crescendo, você tem que fabricar ou importar. Isso é necessário. E aí, importar São Paulo da 3S Corp é o cara nessa parte. Mas, assim, você tem que buscar uma diferenciação, você tem que buscar o que você escale, até para valor de marca, até para você ter valor. A sua empresa tem um valor maior. Então, isso já tem um movimento de empresas de fora comprando quem tem marca. Nem tanto pelo volume, não estão comprando só negócios gigantescos, mas também estão comprando quem tem marca e tal. Quando a gente vai para a fabricação, a gente descobre que nós temos uma maior margem, temos uma maior margem de contribuição, mas dependendo do teu processo produtivo, se ele não for terceirizado, se você for fazer interno, você vai gastar muito mais com custo fixo. O que eu estou querendo dizer? Você vai sair de uma realidade no varejo, que é quando você compra para vender, que você faz, cara, a gente tem casos, clientes, alunos, que a galera já chegou em R$200 mil sozinho. R$240 mil, o Paulo, o Marcelo chegou em R$350 mil sozinho, tal. Então, quando você vai para a fabricação, você não consegue fazer isso. O processo produtivo precisa de muita gente, né? Então, você precisa de bastante gente. E para você chegar num ponto de maturação, de terceirizar 100% numa condição excelente, de competição, crescimento e tudo mais, você vai precisar de volume, que aí você consegue estabilizar num preço bom, muito bom de compra, e você terceiriza, tá? Então, terceirizar é uma opção muito boa. Então, você consegue fabricar, você consegue ter acesso a isso. Quando você vai importar, é um caminho, ah, só um ponto da fabricação também, que embora a gente tenha uma margem maior, quando eu aumento o meu custo fixo, no final da conta eu tenho uma margem de contribuição maior, mas eu posso ter a mesma lucratividade do que a gente tem no varejo. Então, você tem que olhar com muito carinho isso. Você tem, ah, você ganha relevância, a tua marca, a tua parada, você está construindo uma marca, tal, mas às vezes não é o momento, porque o teu custo está aumentando muito. Então, você tem que entender isso com bastante carinho, e o custo de ampliação, normalmente, ele é caro. É ali dentro. Então, tem os dois lados da moeda. É bom e tem os dois lados da moeda. Tem que ponderar. Precisamos ter a nossa marca, e aí você tem que escolher o melhor modelo, né? Terceirizar, fabricar a própria, se puder ser terceirizado, é o melhor modelo. Se você conseguir preço terceirizando, é a melhor saída nesse aspecto. Quando você vai para importar, você vai para um outro cenário. Você vai para um cenário de tomada de capital, extremo, porque você precisa casar muito dinheiro na frente, passando no pedagito, casar muito dinheiro na frente, para esperar, para receber, para você fazer. Então, de novo, a gente tem um aumento de margem, mas eu tenho um aumento na tomada de capital. Então, o que eu estou só querendo trazer para vocês? Às vezes, a gente olha várias pessoas falando, ou você vai conversar com um amigo, que ele fala, ah, minha margem é gigante e tal, blá, 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 ali dentro. Mas ninguém te conta que a tomada de capital é perder margem, porque você está pondo um dinheiro na frente, esse dinheiro poderia estar rendendo, esse dinheiro poderia estar aplicado em algo que o lucro voltasse mais rápido. Então, assim, todos os cenários, varejar tem o seu risco, tem as suas vantagens, seus prejuízos, suas coisas ruins, desvantagens, né? Importar tem também, fabricar tem também. Na importação, normalmente, o caminho mais bem-sucedido quando a gente fala de marketplace, não estou falando ainda de marca, segura aí, mas você vai importar a tua marca própria, normalmente, ou alguma marca que compense você trazer com outra marca, se for o caso. Mas quando a gente vai para a importação, o ideal é que você já vá com um produto validado, você já vá com algo testado. Se a gente for falar de marketplace, você já vá com algo que tenha relevância, né? A gente tem o caso de um cliente nosso que ele já tinha validado um produto, só não vou falar o que é, mas ele já tinha validado um produto, ele já vendia 2 mil unidades daquele item por mês. E aí ele foi importar com muito mais segurança, porque ele podia trazer 6 mil peças, 5 mil peças, 4 mil peças daquele produto, porque já era um produto que ele tinha validado, já era um produto que ele tinha o volume, ele tinha ofertas bem posicionadas, e não estava ligado a uma marca específica, porque já era um produto que vendia bem sem marca. Então, quando ele foi para a importação, ele já tinha a demanda. Então, pensem nisso também, né? Se o senhor importar algo, cara, tem algo que eu já tenho uma demanda? Por menor que ela seja, mas tipo assim, ah, vendo 400 peças por mês esse produto, vendo 500, posso testar isso antes? Pode, como é que você testa antes? Você vê o preço que você vai pagar da China e testa com o estoque ainda do Brasil. Aí, sabe, mas eu vou tomar prejuízo, porque se eu fui lá, vi que para importar, ao invés de R$75, eu vou pagar R$45. Precifiquei em cima dos R$45 de custo. Legal. Mas não vai te dar dinheiro? Não, não vai. Mas vai evitar que você traga um container de algo que não vai vender como você imaginava, ou na velocidade que você imaginava. Então, quando você coloca, tanto para a fabricação, quanto para a importação, e você traz ali e fala, vou vender, vou tentar vender sem peças, não, sem peças, pode ser. Vou tentar vender sem peças, mas eu estou perdendo o quê? Porque eu estou precificando baseado no preço que eu vou pagar. Legal. Ah, gastei R$2 mil com isso, Alex, você acabou de me falar, R$20 vezes R$100. Só que você não trouxe um container de R$50 mil, de R$100 mil ali dentro. Acho que R$50 mil nem dá um container, não sei que seja coisa grande, mas R$100 mil, R$150 mil. E aí o que você imaginava que você ia vender em 40 dias, em 50 dias, aí você olha, seu preço não foi tão importante nessa virada ali dentro. E você não cresceu como você imaginava. Então você diminuiu o teu risco de casar um dinheiro na frente muito agressivo e depois você ter essa bucha aqui na mão para poder vender. Então isso é um ponto muito importante. Se for importar, importe com alguém que entenda disso. Você não entende disso. Você pode entender disso em algum momento da vida, mas hoje você não entende disso. Então é legal você encontrar. A gente indica o Paulo da 3S Corp. A 3S Corp para nós, hoje eles têm 17 clientes nossos importando com eles. Então ele não me dá uma dor de cabeça e viabiliza a melhor condição para o nosso cliente. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri